Doutor Nabil Gorebe, mais uma vez, na janela da Paulista presencialmente. Vamos falar de coração, coração de mulher, né? Eu tava lendo no Instagram, a doutora Ieda Jateni colocou lá que há 60 anos atrás, não, 60 não, não lembro, mas a coisa de meio século, era 60 infartes masculinos pra um feminino e hoje é um a um que aconteceu. Pois é, imagina você, Isabel, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de não sei o que. Quer dizer, a mulher antigamente, ela era mãe, cuidava dos filhos, ficava todo mundo em volta dela, na casa dela, ela cuidava dos filhos, do marido, do agregado, todo mundo. Só que agora, além disso, ela tem que sustentar muitas vezes a família. Então passou a conviver com o estresse do dia a dia e sem dúvida, não é que o estresse seja a única causa, mas os hábitos de vida decorrente do estresse, come errado, correndo, não tem tempo pra nada, tá sempre pensando em preocupação. Quer dizer, ela passou a ter o mesmo perfil do homem, no sentido de lutar pela vida, pela manutenção da vida, manutenção financeira da família. Com certeza isso trouxe uma mudança de hábitos tão grande pra mulher, associado ao fato de que ela perde a proteção hormonal natural dela, então ela passa a ficar vulnerável a ter doença das coronárias, que é o que leva ao infarto do miocárdio. Então, obesidade, diabetes, tabagismo, hipertensão não controlada direito, colesterol não controlado direito, junta tudo e acaba dando esse problema. Você falou em perda de proteção hormonal, isso você está falando no período da menopausa? É, a entrada da menopausa não tem substituto. Esses hormônios que são dados para as mulheres na menopausa, eles não são protetores em relação à doença das coronárias. Eles melhoram apenas, vamos dizer assim, o estado de humor, o bem-estar da mulher. É que ela, entrando em menopausa, ela passa a consumir a mesma quantidade de alimentos, mas passa a fazer menos exercício por várias razões. Ela ganha peso por conta do hormônio e com isso tudo ela acaba entrando no fator de risco que leva ao infarto do miocárdio, às doenças das coronárias. E é importante lembrar que as mulheres, elas têm que tentar mudar, mas é difícil, porque os hábitos saudáveis começam em casa, na alimentação. Começam em casa no relaxamento. Dormir melhor, dormir bem, ter uma distração, sei lá, fotografar flores, é uma distração como a Isabel faz? É uma distração, poxa, deve trazer até um bem-estar na alma, porque são coisas bonitas. Então, ela tem que ter o fio terra para descarregar as tensões e transformar aquilo em alguma coisa boa para ela. Evitar os hábitos errados, quais sejam, ganhar peso, ter diabetes descontrolado, aumentar a pressão comendo muita comida salgada, as coisas que a gente sabe, só que elas não fazem. E a gente está vendo realmente, houve uma igualdade na quantidade de infartos ou de problemas cardiológicos, tanto no homem como na mulher. Estão muito parecidos, muito próximos. E é interessante, se a gente olhar hoje as grandes companhias, empresas, as mulheres estão na liderança. Se você pegar, basta olhar o jornal, tem lá várias propagandas de conferências de lideranças. Então, tem lá dez fotos de pessoas que vão falar, tem oito mulheres. É a CEO, não sei de que empresa, CEO de outra empresa. Quer dizer, realmente tomaram conta, no bom sentido também, porque são mais organizadas do que o homem. E, pelo menos, a gente espera que elas tenham muito mais paciência que os homens. E parece que realmente elas tomaram conta das empresas, porque hoje, eu lembro do doutor Adib Jateni, você falou da Ieda Jateni. O doutor Adib Jateni sempre gostava de montar a equipe dele, onde os assistentes diretos dele eram duas médicas, a filha dele e uma outra doutora. E eram três médicas. Eu falei, doutora Adib, sabe por quê? Elas somam, elas não dividem. O homem, ele vai querer montar um concorrente e vai tentar fazer isso. Quer dizer, é interessante isso. A mulher é muito mais honesta nesse ponto e ela soma e não divide uma equipe. Então, agora precisa só tomar cuidado, né? Com o estresse, com a alimentação, com os hábitos, que é para não morrer de infarto. Pois é, mas eu acho, Isabel, que uma das coisas que está faltando é o fio terra, para você descarregar a sua atenção. Quer dizer, tem gente que gosta de pintura, de fotografia, de escrever. A minha mãe, com 94 anos, ela adora ler romance e algumas coisas de policial. Com 94 anos. Por quê? Porque ela consegue se divertir com isso. Imagina, quem que imaginaria que a minha mulher, minha mãe, libanesa, 94 anos, gostando de leitura. A dona Minerva é impressionante. É impressionante. Ela chega a ler o livro em dois, três dias. Que ótimo! Olha só, e ela não falava uma palavra de português. Quando ela chegou aqui, né? Em 1950. Então, olha, é uma coisa assim tão doida, que a gente fica impressionante. Eu nunca imaginei que a minha mãe fosse uma leitora desse tipo. Meu pai era leitor de jornal, ele adorava ler jornal. E meu pai foi jornalista, foi escritor junto com meu avô. Meu avô, aliás, era o orientador e o editor do Gimbranca, ali o Gimbranca. Mas veja que coisa impressionante, né? A leitura é relaxamento. Então, pronto. Arrume seu livro, leia, compra os livros da Isabel, começa a ler. Você tem quantos livros? Vinte? Vinte. Então, tem livro para ler. Aí dá para ler em um mês isso aí. Aliás, até minha filha gosta muito de ler teus livros. Então, é importante a gente realmente ter um fio terra para descarregar as tensões. Porque o dia a dia está aí, não dá para a gente brincar. As dificuldades financeiras todo mundo está passando. Acho que só não passam aqueles que ganham salário, né? Tipo político, tipo jogador de futebol, cantor sertaneiro, ganham bastante. Dá para sobrar bastante. Os outros têm que trabalhar bastante. Obrigada, doutor Nabil. Muito obrigada. Deu, Volpi? Deu porque eu dei umas pausas, né? Quanto deu aí? Essa aí, quanto foi? Oito. Ótimo. Camão ideal. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Transcrição e Legendas Pedro Negri